Fala Primo! Fala Primo! Agora caminhando com o Zé Chegando ao centro de Cabo Frio O Zé está aqui cumprimentando seus colaboradores Estamos aqui na Praça Porto Rocha O Zé caminhou Teixeira e Sousa Cumprimentou os comerciantes, os motoristas, os transeútes Agora ele está aqui, junto com os candidatos a vereadores Seus apoiadores, seus amigos Estamos chegando na Praça Porto Rocha É isso aí Já chegando na Praça Porto Rocha Isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É? 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 Zé Vamos lá Chegamos na Praça Porto Rocha Agora eu vou te fazer uma pergunta Eu não sou nem me titulo melhor do que ninguém O que eu tenho O que eu tenho é um pouquinho mais de experiência Já passei por muitas funções públicas Onde as pessoas podem olhar a história O meu passado, as minhas realizações As minhas falhas também, claro Eu não sou perfeito, sou humano Eu tive muitas falhas, muitos erros Mas isso serve para no futuro você não cometer os mesmos Eu tenho dito, por exemplo No meu vice-prefeito, no meu segundo mandato Eu errei Porque ao invés de ter no meu gabinete, junto comigo Contribuindo com ideias Ele ficou em outro prédio Esse erro eu não cometo mais A minha vice-prefeito a baginada Vai estar bem pertinho de mim Na minha sala Aqui e lá em Itamuí Então é um pouquinho da experiência que eu quero colocar Esse tem qualidade É humilde Muito obrigado, muito obrigado Bravo, professor, excelente Bravo 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 Bravo